Olha minha rapaziada, esse vídeo pode parecer duro e pode parecer até um pouco louco, mas eu acho que é necessário a gente entrar nessa pauta, é necessário a gente entrar nesse debate como um todo, porque é aquilo que muitos, existem alguns cantos de torcida argentina, torcida latina que falam que os jogadores vão e vêm, mas a camisa fica, algo nesse sentido, profissionais vão e vêm, mas a camisa fica. E no Atlético não é diferente, o Atlético ele viu nos seus anos mais vitoriosos, mais expressivos, Dagoberto se destacar embora, viu Washington Coração Valente se destacar embora, viu Serino se destacar embora, viu Everton se destacar embora, viu Bruno Guimarães se destacar embora, viu Pablo se destacar embora, viu Rony se destacar embora, viu Nicão se destacar embora. Então não é nenhuma grande novidade para o Atlético ter que fazer a roda girar, ter que remontar o elenco, ter que remontar suas principais referências, isso não é novidade. E eu acho que adiar esse processo é ruim para o jogador e é ruim para o clube. E a última coisa que eu quero é que esse processo de busca por uma reposição e esse processo de tentar sentir menos falta do Vitor Roque em 2024, ele seja mal conduzido, porque eu vou adiantar algo para vocês, a gente vai sentir falta do Vitor Roque. É um jogador que tinha um potencial para entregar, se não se machucasse, 40 participações em gols na temporada. A gente está falando de um cara que entregou quase 30. Então assim, não é fácil encontrar esses gols no mercado, não é fácil encontrar esse talento no mercado, não é fácil encontrar esse solucionador de problemas no mercado. Porque o Vitor Roque durante muito tempo foi isso. O Atlético tinha um problema, o Vitor Roque solucionava, o Atlético tinha um problema, o Vitor Roque solucionava, o Atlético tinha um problema e o Vitor Roque solucionava. Só que agora, o próximo passo da carreira do Vitor Roque é o Barcelona E isso já está definido O próximo passo da carreira do Atlético, da vida do Atlético, do elenco do Atlético Esse está indefinido E eu acho que a gente tentar andar com os pés do Vitor Roque Esperar o Vitor Roque dar o próximo passo pra ir e a gente dar o próximo passo Eu acho que é um erro sem tamanho E eu estou batendo nessa tecla há bastante tempo Só que agora com o Vitor Roque prestes a voltar Óbvio que se o Vitor Roque tiver à disposição vai ser interessante ter ele nos últimos jogos da temporada Até pensando em concorrência A gente não tem o Pablo, a Ria Gada e o Romulo claramente são jogadores de um nível inferior O Bigode, acho que a gente é até melhor vindo de trás do que sendo esse camisa 9 Então é um sentimento de, cara, de alguma maneira a gente precisa do Vitor Roque O Vitor Roque de alguma forma é um cara que claramente faz acontecer pro Atlético Ponto, ponto Então assim, o que eu quero trazer pra vocês é Não é que a gente tem que descartar o Vitor Roque e fingir que o Vitor Roque não foi especial pro Atlético Não Mas o Atlético, ponto Já deveria estar buscando o substituto do Vitor Roque Independente do perfil Se o Atlético vai atrás de outro jovem jogador da base de outro grande clube brasileiro Pra tentar trazer e repor na mesma identidade ali No mesmo perfil de jogador Pode ser A gente tem o caso do Isaac do Atlético Mineiro Que é um cara gerenciado pelo André Cury Mesmo empresário do Vitor Roque Que tá em briga lá Um dos grandes estates da base do Atlético Mineiro Vai que é ele Sabe? Ou o Atlético pode ir atrás de um novo Marco Rubem Assim, eu acho que o Marco Rubem é difícil Marco Rubem era um cara com carreira na Europa Marco Rubem era um cara Extremamente vitorioso Extremamente capaz Que tava ali Buscando uma nova oportunidade Mas, por exemplo O próprio Verrete Que veio essa temporada pro Vasco É um perfil de atacante que me agrada Atacante sul-americano Muito forte fisicamente Com essa capacidade de fazer o centro do ataque Se você for no próprio Belgrano Se eu não me engano É Lucas Casarini O nome do atacante do Belgrano Que vem se destacando muito, 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 muito Essa temporada Substituindo o Verrete Atacante que veio do futebol chileno Então, assim Acho que o Atlético tem tecnologia Tem métodos suficientes Pra achar um grande atacante E uma grande atacante Até nas condições financeiras Que o clube está disposto a pagar Porque a gente sabe Que existem todas as limitações Todos os impeditivos Que o Atlético Quando vai ao mercado Buscar uma peça Ele tem Porque a política financeira do Atlético É extremamente específica Mas Eu acho que vai ser um erro muito grande Se a gente esperar seis meses Que podem ser seis meses importantes Independente se a gente vai pra Libertadores Se a gente vai pra Sul-Americana Mas A construção da temporada Começa no início da temporada A gente viu muito claramente isso esse ano O Atlético Ele construiu Algo No início da temporada Só que era algo Sem sustentação Por exemplo No início da temporada O Terence ainda era O nosso principal jogador Cadê o Terence? Às vezes a gente olha Procura Porque a gente construiu Esse tijolinho Com a estrutura Terence A gente construiu Nossa casa Com a estrutura Kel A gente construiu Nossa casa Sem várias partes Da estrutura Que fazem falta Então Dia 3 Dia 4 Dia 5 De janeiro Quando o Atlético Começar a temporada 2024 Eu gostaria Que a gente olhasse Se tivesse A noção A disputa Do ataque Do Atlético Vai ser Mateus Babi Vai ser Pablo E vai ser Fulaninho De tal Sabe? Eu não Acho Que ter o Vitor Roque Por 6 meses Não vou nem falar Que é justo Mas É positivo Para o Atlético Eu não acho Que seja positivo Muito pelo contrário Eu acho Que seja negativo Eu acho Que vai atrasar Algo que é Inegociável O Vitor Roque Já está vendido Não adianta a gente Ter na nossa cabeça Ah ele vai ficar 6 meses Depois vai renovar O empréstimo Não vai O Vitor Roque Ele está doido Para ir para a Barcelona Se dependesse Do Roque Se dependesse Da família Do Vitor Roque Ele já teria Até ido Já estaria até lá Mas existe algo Chamado contrato Ah Thiago Mas e se o Barcelona Não conseguir Se arrumar financeiramente Ao ponto De levar o Vitor Roque Por causa Do 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 Fairplay financeiro Tanto da La Liga Quanto Fairplay financeiro Também Da Da UEFA Irmão Sem sacanagem Eu deixaria o Vitor Roque Aqui Mas eu deixaria Na reserva Ah mas a gente Não vai Trazer um atacante Melhor que o Vitor Roque Provavelmente não Mas eu não estou Falando aqui Sobre qualidade Eu estou falando aqui Sobre Sequência Eu estou falando aqui Sobre Olhar pro meu ataque Em agosto E saber que meu atacante Já vai estar adaptado Com o resto do time Eu quero olhar Pro meu time E saber que já existe Uma estrutura Sabe Eu não quero que No meio da temporada Exista um buraco Eu não quero No meio da temporada Que exista Um atlético Desesperado Indo no mercado Tentando buscar Uma solução Muito rápida Porque isso é uma falha De planejamento Isso é uma falha De planejamento E provavelmente A maioria dos torcedores Quer mais esses seis meses Vitor Roque Vitor Roque é um cara Que pelo talento E pela capacidade Artilheira dele E tudo mais Eu acho que ele entregou O que o torcedor gosta de ver Que essa Esse talento brasileiro Jovem Botou o Atlético Em evidência Pro mundo Em vários e vários momentos Foi uma venda Muito expressiva Pro clube Mas beleza Já rendeu dinheiro Agora Tanto o Vitor Roque Quer dar o próximo passo Quanto o Atlético Precisa dar o próximo passo Sabe Então É um Atlético Que cria muito É importante Deixar isso claro É um Atlético Que tem essa capacidade De criar chances Criar chances Criar chances Mesmo com tantas limitações Que vocês constatam E falam Tanto da parte tática Administrada pelo Wesley Carvalho Quanto de uma parte técnica Dos próprios jogadores É um Canob Que sabe criar bastante oportunidade É um Coelho Que sabe criar bastante oportunidade Zappelli Christian Bueno Então assim Pode até ser um atacante Nota 6 Um atacante Nota 7 Mas com o volume De Criação de jogadas Que o Atlético tem O próximo atacante Do Atlético Ou ele Vai ser uma peça Que ele vai potencializar Muito quem vem de trás Ou ele vai ser uma peça Que ele vai se dar bem também Eu tenho essa Eu tenho essa teoria É Eu acho que se você fizer Um paralelo basquete Futebol O atacante O camisa nova Seria o pivô Do basquete E Eu vejo um movimento Na NBA Que é muito interessante Por exemplo Do Xangun Que é o É um dos pivôs mais Assim Raipados Do momento Um dos caras Que tem Um potencial Mais Aguardado Assim Pela comunidade Da NBA É um cara Que é esse pivô É o cara Que joga mais perto Do garrafão Mas qual a função dele? A todo momento Tá abrindo espaço Pra quem vem de trás O Nikola Jokic Que é talvez O maior pivô Do mundo Hoje Em questão de qualidade É um cara Que sabe abrir espaço Pra quem vem de trás Quem faz isso Muito melhor no Atlético Era o Babi Acho que o Pablo Tem muita condição De fazer isso também Então Em algum momento Acho que esses gols Do Vitor Roque Essa capacidade decisiva Do Vitor Roque Não necessariamente Vai ser concentrada No 9 Mas também pode ser Dividida Nesse sistema ofensivo Como um todo É uma hipótese A gente pode também Ter um 9 protagonista Onde o time Cria Pra que esse 9 Seja artilheiro Pra que esse 9 Seja acima da média Mas um caso Que eu acho até legal Da gente conversar Em relação ao Marco Ruben O Marco Ruben Tem 13 gols na temporada Gols em momentos decisivos Gols em momentos importantes Mas o Marco Ruben Em muitos momentos Era esse cara De abrir espaço também Sabe Então Eu acho que em algum momento Talvez a gente precise Ressignificar O que é esse camisa 9 Ressignificar A potência A função A missão Desse camisa 9 O que não é um problema Também Óbvio Se for bem treinado Se for bem conduzido Se for bem alinhado Com o resto do time Pode até ser Um Algo positivo Sabe É isso rapaziada Tamo junto É nóis Forte abraço Obrigado pela moral de sempre E Mais uma polêmica necessária Acho que tá na hora De dar tchau Encerrar o ciclo No momento certo Vital Hot